É o novo hit do verão Pra jogar o curtir Ela joga o bumbum pro alto Nem tem tampa grande santinha E o clima tá bom Vai desce só com a tempina Mostrando o seu bom Colô de ponte, Jack Sirox Olha a novinha dançando em cima do sol Eu vou andar grave e bater E quero ver o mundo mexer Eu vou andar grave e bater E quero ver o mundo mexer Show! Colô de bola! Já voltou? Já voltou? Já voltou a cantua magneira pra te lembrar A gente foi voltou a cantua magneira pra te lembrar A gente foi voltou a cantua magneira pra te lembrar Olha aqui a cantua! Vai! 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 Sucesso! Se juntou com a amiga e foi lá pra casaca Geladeira até da tua magneira Eu dormi forte e ela ficou animada Eu dormi forte e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para! Já pode ficar e não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela mistrava Ainda mais que você Canta aí vai! A noite é uma criançada Daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é aqui Vai em brazão Vai em brazão Mas a Valesca é terrorista Olha o que ela faz no baile funk Ela é explosiva, não mexe Mas a Valesca é explosiva, não briga Olha a explosão Quando ela bate com o bumbum no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga com o bumbum no chão Quando ela sarra com o bumbum no chão No chão, no chão, no chão Mas quando ela bate com o bumbum no chão Quando ela bate com o bumbum no chão Quando ela joga com o bumbum no chão No chão, no chão, no chão Essa noivinha é terrorista É explosiva, não briga Olha o que ela faz no baile funk Mas a Valesca é terrorista Quando ela bate com o bumbum no chão Olha o que ela faz no baile funk Mas a Valesca é explosiva, não mexe Mas a Valesca é explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate com o bumbum no chão Quando ela veste com o bumbum no chão O pangala joga o bumbum no chão O pangala sarra com o bumbum no chão No chão, no chão, no chão Mas quando ela pate com o bumbum no chão Quando ela desce O pangala joga o bumbum no chão No chão, no chão, no chão, no chão O pangala chico Fã de sopó Fã de sopó Vamos aguentar a saudade de boas costas agora? Ê, Ê, Ê Bequim na mente Bumbum no chão Gaudinho Nem tem bochecha Nem tem mais o funk Só para aqui, bochecha né Deixa eu dar Fã de turududô Estou pra ver O é Cadê turududô É menor, 2, 1, 1 E sabe que tudo é bom, é de novo, 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 é de novo. E sabe que tudo é bom, é de novo, é de novo, é de novo, é de novo, é de novo. Te amo, te quero tanto, seja meu povo, não é mentira, é amor, como os dedos que chamam. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E depois? Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Vai, vai. Vai. Quero te encontrar vovô. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra doce, eu quero te encontrar vovô. Quero te encontrar vovô. Quero te encontrar vovô. Quero te encontrar vovô. Minha terra meu. Quero te encontrar vovô. 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 Em cima! Out! Em cima! Out! 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 Eita! Eu sou de brincadeira Eita o tempo vive pra valer Fico cheio de maldade Eu quero ouvir você Chega antes Eu vou com tudo e vai Desça o chocolate sexo Vai, vem, espilão e beijo Só um cheiro, só um toque e já me faz enlouquecer E já me faz enlouquecer Pode ficar no água de coco 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 Ai, Luís Um e um Eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero E cada vez eu quero E cada vez eu quero Vamos, vamos Um, um, dois, três, quatro Chope, chope Palti Acima alemão Excievate Falsy Excí came Como você já começou no musico? Como você começou Seriamente? Sério mesmo? Fica na hora de gola, gente. Que isso? Que isso? De verdade? É? Mas antes? Gatinha Quero te encontrar Vou falar Sou carinho Menina musa do verão Você conquistou O meu coração Todo grato E hoje sou amor E você Liberta DJ Naquele lugar E ali No seu olhar E eu te avisei Foi fenomenal Hoje uma chance De falar Eu gostei de você Quero te alcançar Quem eu me matei Fez eu me respeitar Nossas emoções Eram ilicitais E apesar de nós ver Foi Foi que o amor Em nossos corações Tô Fique Zique 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 Ziquezaquei Um via Do mundo lado o palco quase caiu Eu disse todo que você se distraiu Quarenta e dei as mãos pra poder te segurar De arranhar de toda hora a minha roupa A impressão do palco era de espuma Você tentou chegar, não deu O nosso sonho não vai terminar Mas o destino é de justificar Esse amor poderá ser capaz de atinar O nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Mas depois que o pai acabar O nosso sonho não vai terminar Nem pode, jamais, nunca Além da Liga 1, é um sonho, é um sonho Tem jeito Obrigado! Obrigado! A gente não sei a todos É pra essa atividade, tá lindo Pra fazer o meu trabalho Prazer Tentar pra você, seus novidades familiares Que o amor Vem em cima, vem em cima, vem em cima! Vem em cima, vem em cima! Pra fazer o meu trabalho Eu te amo Eu espero bem Eu vou pedir pra você Eu vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu já! Abraça o amigo! Abraça! Abraça! Tira! Tira! Pra ser mariqueira Que eu parliberro Pra te ver com vidro Pra te ver com vidro Tem fome e dizia Pra você ciente Pra ser mariqueira Pa ser mariqueira Que ela fazenda De sento maneiras O papel do direlo Que eu não Shitu E o quer que eu dieu Pedimos de querer Meu papel do cheiro Meu papel do direlo Vai, 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 vai assim, assim, ó E se acontece, você vem Não te abro nessa vida por ninguém No teu diabo Eu, eu quero ser Acontece, acontece, acontece Acontece que na vida a gente tem Ser feliz, ser feliz, ser amado por alguém Porque te amo, eu te adoro Abravo, por, por, por E a semana inteira E a semana inteira Obrigado! E quando a gente ama Só que esse dinheiro Só que ela não quer Se ela chegar E de jeito maneira Eu quero! Isso é o que eu espero E de novo o dinheiro Eu não quero dinheiro Eu só quero a próxima E a semana inteira De jeito nenhum Obrigado! Obrigado! E quando a gente ama Só que esse dinheiro E de jeito nenhum Eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro Vai, está! E de novo o dinheiro Eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro Obrigado! 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 Obrigado!